Tudo bem? Eu sou o André Moraes de Língua Portuguesa, aqui é o Master Júris. Estamos no nosso módulo básico de português, agora morfologia, advérbio. Falamos no outro vídeo sobre o basicão, para começarmos lá, que tipo de advérbio, falei de alguns exemplos. O advérbio é sintaticamente adjunto, adverbial, isso é morfocintáceo do advérbio. Não posso dar mole porque algumas vezes há uma confusão entre advérbio e adjetivo, advérbio e pronome. Isso é importante. Falemos, um exemplo aqui do Beixarão, falemos claro. Ora, isso é adjetivo ou é advérbio? Se está modificando o verbo, é advérbio. Mas se eu vejo no dicionário claro, escuro, tudo isso, claro é adjetivo. Então, André, se fosse adjetivo, seria claros, não é verdade? Porque o sujeito aqui é nós, mas claro equivale, manda para o feminino primeiro, claramente. O que ali, então, segundo o Beixara, é um adjetivo adverbializado. Se você nunca ouviu isso, está ouvindo agora. Isso é importante na concordância, na hora da concordância nominal. Alguns adjetivos funcionam como autênticos advérbios, ou seja, ficam invariáveis. Esse é um caso de um adjetivo adverbializado. Os soldados chegam alerta. Vamos lá. Alerta ou alertas? No dicionário, alerta pode ser advérbio, mas também pode ser, em alguns casos chamamos também de adjetivo, e também pode ser substantivo. Ou alerta tocou, ou alerta soou, por exemplo. E aí, para nós? Em vários concursos públicos, alerta tem aparecido invariavelmente. Por quê? O Beixara diz que alerta é um adverbio, por isso deve ficar invariável. Mas no dicionário Aurélio, é para assim, os soldados alertas voltaram. Acho que esse é o exemplo. Diz que, neste caso, alerta está modificando, qualificando soldados. Então, ele chama de adjetivo. Uma polêmica, o mais comum em concurso é que apareça como advérbio. Portanto, palavra invariável. Aquele exemplo que eu falei lá na hora de concordância. A cerveja desce redondo ou redonda. Isso é clássico já, né? Desce redondo. É um caso semelhante a esse aqui. De adjetivo adverbializado. Porque equivale a desce redondamente. Esta é a visão. Mais um exemplo. Vou apagar aqui em cima. Eu falei com vocês agora, 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 que advérbio é uma classe gramatical invariável, não falei? Ela está toda ou todo suja. Vocês vão dizer que é toda, sem dúvidas, porque é o comum na nossa língua. Ela está toda suja. Mas, se eu penso um pouco na origem, na definição de advérbio, isso começa a ficar meio polêmico na minha cabeça. Você falou agora há pouco que advérbio modifica verbo, adjetivo, aqui, ó, adjetivo ou um outro advérbio. Mas, todo mundo usa toda. Não é verdade? Segundo alguns gramáticos, todo é o único advérbio que pode variar. Mesmo sendo, advérbio admite variação. E ela está toda suja. Aí, vem algumas considerações. No Bexara, ele diz que toda, aqui, variando, é adjetivo. Eu acho estranho, porque como pensar num adjetivo modificando adjetivo? A visão melhor, a minha visão que eu acho, com base em outros gramáticos, é que é um advérbio variando. É uma exceção à regra. E, pensando em provas, se caísse todo, ou seja, remetendo à sua origem adverbial, sem variação, estaria errado? Estaria certo, Mancelos. Recentemente, numa prova interna de Marinha, caiu isso. Todo. Como um advérbio. Claro que o mais comum é que a banca use uma forma ou outra. Mas, na comparação, você percebia que todo era a resposta correta. É errado? Não. Isso remete à sua forma original, antiga. Já falei isso aqui no Master, que eu já errei isso numa questão da banca Ceperge, da era FESP. Lá, há muitos anos isso. Mas, a primeira prova que eu fiz para magistério, do Estado do Rio de Janeiro, era muitos anos, muitos anos. E eu li de manhã, assim, numa gramática de concursos, que todo era o único advérbio que poderia variar. Eu, opa, então já matei a questão, fui direto, fiz a questão. E caiu que no meu tempo, assim, no meu tempo, as moças eram todas mimosas. Um texto de Drummond. E segundo a banca estava errado, porque eles queriam norma culta, gramatical, quadrada. E na comparação, essa opção todas era a pior. Ok? Então, pode variar? Desculpa, pode variar. Se não variar, se ficar assim, está errado? Está certo. Na comparação, você tem as duas coisas. Aí eu acho mais raro aparecer. Mas a forma sem variação é a forma mais antiga, mais gramaticalmente. O professor Sacone diz que toda variando é uma forma coloquial. Por quê? Se você usasse o meio, aí soa mal. Soa mal. Ela está, vou fazer igualzinho aqui, meia ou meio suja? Aí você vai gritar ali, claro que é meio suja, porque meio ali é um pouco, é um advérbio. Lá em cima também era a mesma coisa. Só que o erro, inicialmente, toda, começou a ser tão difundido, todo mundo usando, que hoje todo mundo aceita. Assim evolui a gramática, a língua. É um organismo vivo. Hoje ainda, quando você fala, está meia suja, isso aqui soa mal. Em concurso não presta ainda. Saibam vocês que já há linguistas defendendo isso. Eu, por exemplo, cresci ouvindo isso. Com as minhas tias, minha mãe até. E é meu pai, essa menina é meia doida. Né? Falava assim. Claro que eu sei hoje, gramaticalmente, que é meio. Mas, gente, a língua está evoluindo. Se o meu foco é concurso, ainda está errado. E por que é meio? Porque é advérbio. O mesmo conceito eu usava aqui, mas a língua evoluiu. Então, as duas formas são corretas hoje. Então, todo é correto ou todo. Todo é mais antigo. Na comparação, todo. Se é concurso público, tende a ser melhor. Mas sou concurseiro, não é isso? Vou comparando sempre. Vou evoluir aqui, hein? Já estamos falando de concordância, né? Fazendo um link. Depois, eu tenho assim, ó. Chegou a todo poderosa. Todo poderoso, todo poderosa. Nesse livro que eu li antes da prova da Banca FESP, CEPERG, agora, estava assim. No entanto, quando todo fizer parte de um termo composto, que é o termo todo poderoso, todo volta à sua visão original de ser advérbio. Portanto, todo fica invariável. Isso aqui está corretíssimo. Chegou a todo, advérbio, poderosa, adjetivo. Se eu tenho o plural. Chegaram, chegaram as, todo poderosas. Chegou o, todo poderoso. Chegaram os, todo poderosos. Portanto, poderosos, isso. Saibam que é uma construção esquisitinha, eu sei que é feinha, causa um estranhamento, dá até raiva às vezes. Por isso que eu não gosto de português, vocês falam isso, eu canso de ouvir. Mas são casos atípicos. Esses casos estão aparecendo. Se eventualmente o cara coloca isso em uma questãozinha para provocar um estresse, ok? Então, todo pode variar? Pode. Na expressão todo poderoso, fica invariável. Volta à sua visão original. Quanto tempo temos? Dez minutinhos. Mais um exemplo que me veio à cabeça, que eu também falei na aula de concordância nominal, mas eu quero repetir. Falei anteriormente que bastante pode ser advérbio, mas também pode ser adjetivo e pode ser pronome indefinido. Se eu tenho, por exemplo, há alimentos bastantes. Soa bem isso ou não? Bastantes, naquele caso, é igual a suficientes. Há alimentos suficientes. Observem a semântica modificando a clássica gramatical. Bastantes pode ser advérbio, pode ser pronome, aqui é adjetivo. Se bastante é igual a suficiente, os dois são adjetivos e são variáveis. Por isso que o certo é bastantes concordando com alimentos. Tudo isso você vai ver depois, mas guarda essa informação lá no videozinho de concordância nominal. Não esqueçam. Voltando aqui para a postila de vocês, advérbios interrogativos. Peguei um trecho do professor Sacone na página 297. Ele pega os advérbios quando, ele não é gramática, né? Como, onde e por quê. E se eu uso uma pergunta, ele chama de advérbio interrogativo. Então, indicando o tempo, indicando o modo, o lugar, não é? E causa. Quando voltaremos? Um advérbio interrogativo de causa. Ninguém soube... Causa, de tempo, desculpa. Ninguém soube me responder quando voltaremos. Veja o seguinte, no caso inicial, temos uma interrogação direta. Temos ali o sinal e tal. No segundo caso, ninguém soube me informar quando voltaremos. Eu tenho uma interrogação indireta. Quando voltaremos? A pergunta, a resposta, ninguém soube me responder. Certo? Então, são duas interrogações. A primeira direta e a segunda indireta. Falei de locução adverbial no outro vídeo, mas que eu quero agora fazer com exemplos. Os exemplos, conjunto de duas ou mais palavras com valor de advérbio. Aqui temos um grupão com as locuções, à esquerda. Vejam só, atenção aos acentos indicativos de crase, que são locuções adverbiais femininas. À esquerda, à direita, à tona, à distância, à frente, à entrada, à saída. Então, são locuções femininas. O que eu falei no outro vídeo? Quero aparecer. Qual é a exceção? Qual é a polêmica? Locução adverbial feminina de instrumento. Esta é a locução. Há gramáticos que admitem o acento, há gramáticos que não admitem. É uma questão polêmica. Na banca SESP-NB, há muitos anos caiu isso. E ela, assim, olha quanta questão antiga, preencher o documento à máquina. Para o Banco do Brasil, se não me falha a memória, tinha um formulário para preencher à máquina. Olha quantos anos. E a banca anulou a questão por haver visões divergentes entre os autores. Voltando aqui, locuções adverbiais de lugar, locuções adverbiais de tempo. Alguns vão perguntar, mas locução adverbial é semântica, é morfologia ou é sintaxe? Não é morfologia. E são duas ou mais palavras com valor de adverbio. Em breve, a tarde, a noite, a noitinha, todas locuções adverbiais. De repente, de modo, a vontade, a toa, o léu, as claras. Então, vejam aí. De intensidade, de muito, de pouco, de todo, de meio instrumento, só falei com vocês, a pau, a pé, a cavalo, a martelo, a pauladas. Evitei colocar aqui a feminina, uma locução feminina, para não causar trauma. As de afirmação, na verdade, de fato, negação, de modo algum, e de dúvida, por certo, quem sabe, né? E antes de falarmos dos graus, ou do grau do adverbio, dos adverbios, tenho aqui uma, quero aparecer, quero aparecer, isso, um exemplo que me veio à cabeça, que era assim, a banca pedia, a banca FGV, pedindo, o seguinte, o seguinte, pedia a mesma expressão, o mesmo tipo de expressão. Criou morfologia, se era locução, adverbial, adjetiva, não é? Perguntando isso. Aqui, um exemplo, vamos lá, os carros, de hoje, os carros de hoje, como era, como era a questão? Então, isso aqui, essa expressão, de hoje, pode ser vista, como uma expressão, adverbial? Sim ou não? Hum? Não é uma expressão adverbial. Ora, André, você está falando besteira, porque o de, de preposição, de preposição, e hoje, é um adverbio. O que não pode ser uma locução adverbial? Porque mesmo aparecendo ali, um adverbio, esta locução qualifica carros, que é um substantivo. Quais são as classes que qualificam, ou que determinam o substantivo? Tem algumas classes que colocam o substantivo. Artigo, adjetivo, o artigo determina, o adjetivo qualifica, modifica, adjetivo, numeral, e pronome. Por isso que eu não posso pensar que de hoje é uma locução adverbial. Porque mesmo tendo o adverbio, a expressão qualifica carros. Isso aqui, Mancebos, é uma locução adjetiva. E é possível trocarmos o de hoje por um único adjetivo? Eu falei isso no outro vídeo de adjetivo. É possível, nesse caso nem sempre é possível, mas aqui sim. Os carros, posso pensar nos carros atuais, não é isso? Ou, uma visão mais, mais, mais presa à semântica, os carros odiernos. Seria possível. É a nossa língua, língua portuguesa. Para fechar então, vamos lá. Grau dos adverbios. Me garro, me tem alguém aqui. Há adverbios que são passíveis de grau. Então, grau comparativo, isso aqui aparece basicamente nas gramáticas. Estão tão longe, tão rapidamente, como? Elisa anda tão depressa quanto ou como eu. Ele é um exemplo do Sacone. Então, grau comparativo de igualdade. de superioridade, mais cedo do que eu. Vejam só que este do está entre parênteses porque é uma expressão expletiva ou de realce. Então, eu posso tirar, não muda nada. Elisa anda mais depressa que eu ou do que eu. O do é expletivo ou de realce. Agora, de inferioridade, Elisa anda menos depressa do que eu. Que eu ou do que eu. Tanto faz. Grau superlativo absoluto, analítico e sintético. Então, mora muito longe ou mora longíssimo. Molezinha, chegamos ao final. Certo? Então, no próximo vídeo, eu faço com vocês palavras denotativas. Hum, meu Deus, o que é isso? Há algumas palavras que são muito próximas, estão ali grudadas lá nos advérbios, mas não chegam a ter a função delimitadora de um advérbio. Um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Só elas voltaram. Só elas voltaram. Este só é igual a somente. Se fosse igual a sozinhas, seria sóis. Também lá de concordância. Só igual a sozinho é variável por ser adjetivo. Mas só igual a somente é invariável. só igual a somente. Vem a pergunta, então. Se é igual a somente, não pode ser um advérbio? Eis a questão. Para, na língua portuguesa, nós temos um probleminha aqui. Para o Beixar, é um advérbio. Mas de que? Modo, afirmação, negação, tempo, intensidade, lugar ou dúvida? Seria, teremos aqui uma visão lá de Portugal, que é um advérbio de exclusão. Isso existe em Portugal, não no Brasil. Para nós, então, a melhor visão, aqui eu uso a visão do professor Celso Cunha, é de que só igual a somente seja uma palavra denotativa de exclusão. Para o professor Evanindo Beixara, é um advérbio, eis a polêmica. Em algumas bancas pode aparecer como advérbio, em outras pedindo meramente o valor semântico de exclusão. Ok? Então, no próximo vídeo vamos ver isso. Palavras denotativas de inclusão, exclusão, isso tudo, depois preposição e, por último, conjunções. Um abraço e até a próxima aula. Fiquem conosco aqui no Master Júris. Eu sou o André Moraes. Tchau, tchau.